Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Sardes Aguiar mais uma vez. Estou aqui falando diretamente de Dubai pra você. Nesse momento estamos chegando pra visitar o prédio mais alto do mundo, tá bom? Com 555 metros de altura. E é claro, pra mim é um privilégio poder compartilhar com você. Porque a gente sabe que nem todas as pessoas conseguem estar aqui. Então eu gostaria de compartilhar com você a partir de agora cada detalhe do prédio mais alto do mundo aqui em Dubai. O Bud Khalifa, ok? Acompanha comigo toda essa emoção incrível, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que você vai gostar também de nos acompanhar. Muito bem pessoal, aqui está constando 124 andares. Foi sim o local até onde podemos ir. Ok? Onde estava incluído dentro do pacote de turismo, tá bom? O prédio, como eu mencionei, ele contém 828 metros com 160 andares, tá certo? Só lembrando que nós fomos até os 555 metros com 124 andares. Como você pode ver no vídeo, nós vamos chegar nos 124 andares e vamos descer pra que nós possamos aí, né, nesse momento tirar muitas fotos. Então subimos aí um pouquinho mais, né, da metade do prédio pra fazer o tour e a visitação desse prédio. O maior prédio do mundo, tá certo? Com todos os gastos pagos, né? Pela nossa empresa OmniLife, aqui chegamos, batemos uma meta de um ano, vendendo produto, trabalhando, ajudando pessoas. E estamos aqui com mais de 4.250 empresários do mundo inteiro, de mais de 23 países, concentrado aqui em Dubai e visitando vários pontos turísticos, inclusive o maior prédio do mundo. Olha aí, gente, que coisa mais linda do mundo. Muito grande, muito grande, muito grande, muito... Muito grande. Olá, pessoal. Estamos aqui no prédio, o maior prédio do mundo, velho. Você tá doido? É coisa de louco, coisa de louco. Olha só onde estamos. Queridos, vale a pena, viu? Vale a pena fazer o que a maioria não faz. Porque o que a maioria faz, a maioria não consegue estar aqui. Você sabe disso. Não tô sendo hipócrita ou algo parecido, mas eu tô falando a realidade. Vale a pena fazer o que a maioria não faz. Por quê? O que a maioria faz, a maioria não consegue estar aqui. De coração. Muito bem, pessoal. Aqui tá a planta, né? Antes da construção. E aqui começa a construção do maior prédio do mundo. Acompanhe comigo a construção do maior prédio do mundo. Olha só que massa. Top das galáxias, ok? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A maior concentração de turistas que existe está aqui. Aqui nós temos o show das águas todas as noites, show das águas, é maravilhoso. Aqui é um dos melhores shoppings, está aqui, um dos melhores shoppings de Dubai, Dubai Mall que fala, né? Beleza? Um abraço a todos vocês, foi um privilégio estar compartilhando isso com vocês. Brasileiros, você que realmente nos acompanha, muito obrigado. E já deixa o seu like aí que isso é muito importante para nós, para a gente entender se você gostou ou não gostou dos nossos vídeos. Está certo? Beijo no seu coração, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho